Fala pescador, PG aqui para vocês, hoje pescaria, aproveitar aqui, dar um tempinho na pescaria, mostrar para vocês a varinha que eu estou usando aqui para trabalhar com Jumping Jigs. Varinha espetacular, simplesmente espetacular, dá um trabalho no teu Jumping Jigs, fenomenal. A varinha da Pro Fishing da Sight, ela também é uma vara muitíssimo indicada para trabalhar com as Iron, esse modelinho de isca aqui que eu vou falar para vocês depois dela, com certeza mostrar o trabalho para vocês. Então fica aqui a dica, vou mostrar hoje também, trabalhando com essa vara, pegando peixe com essa vara, vocês vão gostar muito, varinha Pro Fishing da Sight Plus, a vara que me ajuda e me encanta bastante. Ah, mas antes, mas antes, mas antes, antes, não esquece de descer aqui, se inscrever no canal, dá aquele like para a gente e aí sim a gente pode continuar com o vídeo. Valeu galera, é importante para a gente, não custa nada para vocês, mas para a gente é importante, valeu. Então pessoal, como eu falei para vocês, varinha Pro Fishing da Sight, vou utilizar aqui o Jumping Jigs da Thunder Bait, aproveitando e falar para vocês do Jumping Jigs da Thunder Bait, que é espetacular, nós temos lá na nossa loja virtual feita de pescador para pescador, espaçopesca.com.br. Por que eu gosto desse tipo de vara? Principalmente essa vara aqui para trabalhar o Jumping Jigs, tá? Como ela é um pouco mais mole, ela dá um trabalho no Jumping Jigs, não sei se você vai conseguir pegar aí, mas ela dá um trabalho no Jumping Jigs, ele é frações de segundos menor do que uma vara um pouco mais dura, né? Então isso faz com que o Jumping Jigs, na subida, ele dê uma trabalhada mais interessante do que só o foguetinho para cima, entendeu? Então o jeito certo de você trabalhar com o Jumping Jigs, com essa vara, você pode simplesmente usar a maré, hoje a maré está enchendo, você vai descer essa isca normal, descer, esperar ela chegar no fundo, e vai trabalhar essa isca basicamente na vertical, vai ficar fazendo esse tipo de trabalho assim. É muito simples, você vai sentir ela tocar no fundo, você vem trabalhando essa isca, vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando a isca, você pode dar um toque, dois toques, um toque, né? O fato dessa vara ser mais curtinha, ela te ajuda muitíssimo também, porque se você tiver algum vento, alguma coisa assim, evita de você estar fazendo um enrosco na ponta da tua vara. Pode ser também, você também pode trabalhar arremessando, tá? Você vai arremessar essa carretilha, é outra coisa que eu falo para vocês, você viu onde foi essa isca? Essa carretilha é um foguete. Então você deixa chegar no fundo e vem trabalhando como se fosse um camarão de borracha, mas na verdade é um Jumping Jig. Também funciona muito bem, tá? Lembrando que o Jumping Jig, por ser uma isca mais compacta, ela desce mais rápido, Então se você for trabalhar angulado, é legal você medir aí o peso do seu Jumping Jig para estar bem direitinho, para ele também não ficar caindo muito, né? E quando você trabalha essa isca na vertical, você consegue controlar a caída dela, né? Vou até puxar para mostrar para vocês, quando você está trabalhando aqui na vertical, você consegue basicamente, se você está com ela aqui na vertical, você consegue controlar a caída dela, você segura na vara, se você fizer isso e deixar, ela cai rápido, se você fizer isso e segurar na vara, você consegue bater o peixe. Vamos ver se ele entra de novo. Vamos ver de novo. Tem um peixe aqui embaixo, vamos ver se a gente pega. Fala pessoal, lembrando aí que já saiu o meu PDF, meu livro, meu... É tanto material, é coisa boa e de graça, totalmente gratuito, é muito conteúdo sobre a pesca, derrubá-lo com isca artificial, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar para você baixar gratuitamente, já saiu também o curso de pesca, tá? Clicando no link, você vai baixar o conteúdo gratuitamente, e ainda vai conhecer o curso, caso você se interesse, você pode comprar. Valeu! Mas você consegue controlar, mas você percebeu que ele bate quando eu estou controlando. Quando você está, basicamente, deixando cair muito rápido, o peixe não tem muita chance, não tem muita... fica mais difícil dele conseguir pegar, né? Então, se você controla... Como a manhã está... Eu não estou controlando o meu elétrico, eu vou deixar que essa isca ir um pouquinho. Então, eu estou controlando no dedo aqui, ó, pegou. Acabou. A isca é aberta aqui, só mostrando a isca, né? Pegou, vamos ver se pega de novo. Esse jiguezinho da Thunderbait, ele é terrível, cara. Ele pega mesmo. Ele é muito bom jigue, o trabalho dele é espetacular. Eu estava com a carreira aberta, vacilada, né? A ideia era mostrar só o trabalho da isca, né? Não era... Mas realmente tem peixe, então vamos ver se a gente pega ele. Acho que não pega mais. Já machuquei a boca dele. Mas você viu que esse jiguezinho, ele realmente funciona muitíssimo bem. E o trabalho é esse, pessoal. O trabalho não tem segredo. Você vai deixar... Você vai deixar esse... Você vai controlar a caída do jiguezinho, né? Você segura na vara para ele cair mais suave. Porque dessa forma você consegue fazer com que... Agora, se você trabalha ele angulado, ou seja, como se fosse o jigue-hague, você não consegue fazer esse controle, tá? Então aí é legal você medir o peso, tá? Variar o peso legal. Se você variar o peso, aí o controle é em relação ao peso mesmo do jigue-hague. Você coloca um jigue-hague menor. Bom, galera, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Pena que o peixe escapou. Acontece. Muitos peixes escapam. Alguns você consegue pegar. Mas a ideia era mostrar para você o trabalho do jigue-hague. O jigue-hague, sim, da TVB. Um jigue-hague muito bom. Você encontra na nossa loja. E principalmente mostrar a vara. Que é realmente uma vara muito boa. E própria para esse tipo de pescaria. Com certeza vale muito a pena. Valeu, galera. Um abração. Bora pescar. Tchau, tchau.